Olá pessoal Olá Marcela Olá pessoal Olha o Goico aí presente Tudo bem pessoal? João Rachid E é meu querido Romaria Rô Pessoal, hoje é o seguinte Hoje nós vamos conversar A respeito, não vou errar dessa vez A respeito da Revolução Russa Nossa convidada Sá Está presente aí Vou aqui aceitar A entrada dela Tá Nós já está entrando aí Olha a história da Ásia Tudo bem meu querido Semana que vem estamos juntos falando de história da Ásia Olha Sá aí Espera aí Sá Tudo bem Sá O que vocês estão escutando é a internacional É isso Ah, apareci Muito bem Tudo bem Ai, a câmera estava virada A musiquinha de início aqui Para a gente entrar no clima E já vou começar Vou começar falando para o pessoal A música está atrapalhando me ouvir Está um pouquinho alta Ah, mas isso é maravilhoso Música é bom por causa disso Deixa eu ajustar aqui Pronto Pronto, pronto, pronto É só a introdução Vamos lá Pessoal Essa é Sabrina Oi gente Eu sou o Tiago Professor também de história Somos historiadores E vamos lá Hoje o nosso assunto é Revolução Russa Não errei Sabrina Olha aí Não Eu gostaria de iniciar aqui Já fazendo algumas indicações aí para o pessoal Tá Porque Existe um hábito aí De que o pessoal acha que historiador É tipo um fofoqueiro Que fica opinando sobre as coisas Né Então As coisas são bem diferentes Então já para a gente começar bem Tirar essa ideia de fofoqueiro das nossas costas Eu vou começar fazendo algumas indicações Para quem vai nos assistir Tá A primeira indicação É essa aqui ó Manifesto do Partido Comunista Que deve estar aparecendo ao contrário para vocês Aí ou não Tá Mas enfim Primeira indicação Manifesto do Partido Comunista Esses dois bonitões aqui São Marx e Engels Certo Então Hoje Nós vamos falar um pouco desses rapazes Aí nós temos aqui também Livros bonitos Como crítica né Para a crítica da economia política de Marx Tá Então a gente tem aí ó Salário, preço e lucro Baseando aí nossos estudos em teorias Mais para frente na revolução A gente vai encontrar mais umas pessoas aí Que é Esse cara aqui Chamado Vladimir Lenin Né Estou segurando aqui O desenvolvimento do capitalismo na Rússia Então um estudo econômico Tá Baseando nossos estudos E depois a gente vem para um terceiro autor aqui Trazendo A revolução traída De Leon Trotsky Muito indico esse livro aqui Para entender a disputa De Stalin com ele Então os rumos ali Da revolução Após a morte de Lenin A gente tem aqui uma imagem maravilhosa Trotsky aqui no cantinho Com Lenin discursando Aqui em cima Né Na revolução Essa é uma indicação valiosíssima E por último Mais um De senhor Leon Trotsky Né É A moral deles E a nossa E aí Vamos falar um pouco disso daí também Então Sabrina Não somos fofoqueiros Não Né Somos cientistas Né A gente se baseia na ciência Na história Tem gente que não reconhece isso E tá governando o país Mas tudo bem Sá Mas essa pessoa não reconhece nada amigo A gente nem deve citar Entendeu? Porque essa pessoa não tem noção Do que tá fazendo lá Enfim E nossos colegas historiadores Do Bora Historiar Presente também Sá Vamos para o assunto Que nosso tema Ele cabe em Um curso De horas Mas a gente tem Cerca de 40 45 minutos pra falar Então vamos lá Primeiro Eu vou te dar a liberdade E a gente vai fazendo Essa troca aí De De ideias Então vamos lá Falar da Rússia Kizarista Sá Vai lá Então né Você já fez a introdução aí Mostrou pra gente A indicação De obras Maravilhosas Eu acho que É sim De todas Né São muito boas Mas eu acho que o Manifesto Comunista Antes da gente sair Falando besteira Por aí Acho que todo mundo Deveria ler Né É Deveria entender Um pouquinho Sobre essa leitura aí Que ela é muito importante É Então eu queria falar Um pouquinho Ô Thiago Sobre o que Né O que que é minha visão Aí É lógico que a gente vai falar Igual você falou Eu rio demais Do seu áudio mais cedo Sabrina Falar Revolução Russa Em dez minutos Como assim Né É Professor de Estado A gente tem que se virar Então a gente está acostumado A sintetizar ao máximo Para tentar falar de tudo um pouco Em sala de aula Realmente se a gente for fazer uma discussão Mais aprofundada sobre esse tema A gente pode ficar aqui fazendo Um seminário de dias Falando sobre esse tema Né Que é muito interessante E que nós estamos precisando A gente está precisando estudar as revoluções Né Para a gente entender como fazer a nossa Primeiramente Não estou te ouvindo Exatamente Acho que está Vai lá Agora estou Então assim É muito importante a gente estudar Revolução Russa Francesa Enfim Todas as revoluções Para a gente poder Quem sabe Né No futuro Fazer uma revolução brasileira Já houveram algumas Mas uma nova Uma contemporânea Então eu vou falar um pouquinho Né Do movimento Que leva E a revolução russa Ele não acontece Do dia para a noite Ele não é um movimento Que acontece Ele não Não é um movimento Que acontece Numa data X Existem momentos Né Então para a gente falar Da revolução russa A gente pode falar É que Ela começa Lá atrás Lá quando eles começam A se opor Ao regime Kizarista Então a gente pode falar De 1903 1904 Né E a revolução De fato Ela vai se concretizar Lá em 1928 Mais ou menos Tá Então Essa revolução Ela vai Oficialmente Aqui nas fontes Eu colocaria isso Não sei se você concorda Tiago Para mim ela começa Mais ou menos Em 1903 O processo E vai se concretizar De fato Em 1928 Né Oficialmente Nas literaturas Que eu pesquisei Está falando aqui De 1917 A 1928 Eu acho que vai acontecer Um pouquinho antes Aí É É um regime Né Eles vão Derrubar A monarquia Kizarista E eles vão fazer Com que A Rússia Se torne O primeiro país Socialista Aí do mundo Né Imagina A Rússia se colocando Eu sempre gosto De falar isso Para os meus alunos Vamos imaginar Naquela época Naquele contexto A Rússia passando Por esse processo E no final Pum Se tornando Um país socialista A Rússia é tão grande E ainda junta Com os países Do leste europeu Mais tarde E vão formar A União Soviética Né Imagina a reação Dos países capitalistas Vendo essa mudança É Só a gente pensar Hoje Hoje mais cedo Eu postei Uma É Repliquei Né No feed Uma imagem Do tamanho da Rússia Da União Soviética Né Ali Na década De 40 Vale a pena Olhar Então vamos lá É A gente então Aqui Começa Eu não sei fixar O tema Aqui na tela Você sabe Algumas pessoas Então deixa rolar Porque é normal No meio O povo perguntar Qual é o tema Se o tema Está fixado A gente fala Se perguntar Aqui a gente fala Se alguém souber Aí Fala pra gente Que a gente fixa O tema aqui Ou é Calma aí Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Deixa eu ver Ah fixar o comentário Acho que ficou aí Pronto Tema Revolução É só clicar Em algum comentário E pôr pra fixar Vamos lá Vamos lá Primeiro A gente aqui Não vai fazer Análise Então nosso objetivo Aqui não é analisar Os acontecimentos Mas sim Fazer A apresentação Dos fatos históricos E de como São colocados E é lógico A gente tem que ter Compreensão Que a história Ela é fragmentada Então eu sempre Que eu dialogo Com os meus estudantes Eu falo pra eles O seguinte É importante a gente Saber quem registrou Lógico Se a gente pegar A obra de Lenin A obra de Trotsky A gente vai ver Uma revolução Se a gente pegar Uma biografia De Stalin De alguém que é Stalinista A gente vai ver Uma outra ótica Então é importante Sempre a gente Saber que a gente Trabalha com fontes Históricas E entender Quem escreveu Essas fontes históricas Qual é o posicionamento Dessas pessoas Então vamos lá A gente tem aqui Muitos historiadores Assistindo a gente E também temos Pessoas que Que vão prestar Vestibular Que aí o Enem É uma outra questão A gente não vai entrar No mérito Mas é importante A gente se Trazer esse diálogo Então Quando a gente fala Da Rússia Kizarista A gente vai entender Que a Rússia Ali No final do século XIX E no início Do século XX Ela se Destaca Se destaca Nessa questão De ter uma diferença Muito grande Do que vive Outros países Europeus Em questão Social Em questão Política Em questão Econômica Quando a gente Observa Que Na Europa Ali Mais ocidental A gente vai encontrar Países como França Como Inglaterra Como Alemanha Extremamente Desenvolvidas Dentro de um sistema Capitalista Perverso Dentro de um sistema Extremamente Perverso Já do capitalismo Sob a ótica De Marx A gente vai ter No Oriente Japão A gente vai ter Na América Estados Unidos E a Rússia Ela ainda Vive de uma forma Que eu até vi Eu acho que um Vídeo seu Hoje nos stories Falando de Que a Rússia Ainda vive De uma forma Semifeudal Então a Rússia Ainda vive A partir da agricultura A Rússia Ainda tem uma Industrialização Muito pequena E ainda com Capital estrangeiro Que isso dificulta Mais Esse movimento Acontecer Dentro da Rússia No final do XIX Para o início do XX E lembrando Que a gente tem aí Um governo Autoritário Um governo Totalitário Do Tizar Nicolau II Da família Romanov Que vai Um governo Absolutista Assim A figura ali Do imperador Mesmo Então isso acaba Dificultando um pouco Mais Igual o Tiago falou A Rússia Ela está no processo Se a gente for Avaliar França Inglaterra Que já estão Bem desenvolvidas Na revolução industrial No final do século XIX O processo russo Ele é mais tardio A Rússia Ela ainda é muito Baseada No trabalho Dos camponeses Na questão Da terra E uma coisa interessante Da gente analisar Esse processo É que Apesar Disso tudo A Rússia Ela ainda é muito Dependente do capital Estrangeiro Ela tinha Alguns operários Que já estavam Influenciados Por todo Esse pensamento Político Desses outros países Eles já estavam Influenciados Pelas ideias Que vinham Da Inglaterra Da França Essas ideias Elas já estavam Andando ali Pela Rússia Mesmo Ela não sendo Completamente Um país Totalmente Industrializada Havia algumas Cidades Industrializadas E outras Não, né Outras nem tanto Sim, sim Vamos lá O canal Ou No perfil Estudando História Está fazendo uma indicação Também aqui Então indicação de livros São muito bem-vindas Então ele está indicando Revolução Russa O livro Que é de Voltou E logo Agora Eu silencio Para fazer live Para não dar Ela está silenciada Ela está silenciada Ela Eu não posso Insistindo Vamos lá O livro O Daniel Ararão Falou que tinha alguém lá Insistindo Na maligação Eu atendi Eu atendi Vamos lá Eu vou Eu vou pedir para você seguir Eu vou abrir o portão Pode ser Então tá Não pode E aí tem Pizarista aí Tá bom Aí eu já volto Tá bom Um minutinho Falando eu já volto aí Segue aí Volta rápido aí Então gente Continuando A industrialização Ela não acontecia Na Rússia toda Era em algumas cidades Que havia essa industrialização Mas por outro lado Igual eu falei Os operários Eles já estavam bem Influenciados ali Com as ideias Né Da Europa Nesse momento E Uma coisa bem interessante Que acontece É que Eles Apesar do regime Cizarista Ser um regime Absolutista Eles conseguiram Se juntar E fazer Grupos políticos De oposição Ao Cizar Né Ao imperador E Nesse momento Também Eles vão acabar Se juntando aí E eles vão formar O Partido Operário Social Democrata Muito influenciado Por essas ideias Europeias aí Por Karl Marx Né Então eles formam Esse partido aí E eles começam Novamente Uma forte oposição Ao regime Cizarista Não que o Cizar Visse essa oposição E olha Pode acontecer Não Eles se manifestavam Contra né Mas Eles ainda conseguiram Se organizar Politicamente Então isso daí Para o contexto É bem interessante Né Tiago Sim Vamos lá Eu fui aqui Abrir lá Com o ouvido Aqui Então vamos entender aí O partido é formado Ainda de forma Clandestina A gente está dentro De um regime Totalitário Absoluto Então Não é a forma De se fazer Política Montar partidos Para fazer Diálogos Na sociedade Então Esse partido Vai ser perseguido Aí Essa perseguição Vai culminar No exílio De alguns personagens Do partido Entre eles O importante Vladimir Lenin E aí A gente vai ter Uma Rússia Já No início Do século XX Participando Erroneamente Sob a ótica Da 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 sociedade Russa De Se envolvendo Né Em alguns Conflitos Que para a sua população Não levaria A lugar nenhum Como por exemplo Talvez se tivesse Ganhado Levaria Né Até porque ela Não vinha de muitas Sim Vitórias Aí Nesse ponto De 1904 A gente tem que entender O seguinte Contexto Mundial Né A gente está Vivendo Uma disputa Imperialista Né Então os países Já desenvolvidos Eu sempre peço cuidado Para tomar cuidado Com o desenvolvimento Porque quando a gente Está falando desenvolvido Aqui A gente está falando Desenvolvidos Dentro de um sistema Capitalista Né Dentro do nosso Ponto de vista Atual Né E outra Que sob a ótica Socialista Está caminhando Errado Então não é um desenvolvimento É um passo para trás Né Então é desenvolvido Dentro da ótica Socialista Dentro do sistema Capitalista Perdão Não socialista E o que Que esses países Estão fazendo Dividindo A Ásia E a África Né Então a gente tem aí No início do século XX Os países europeus Europeus Japão Estados Unidos Expandindo seus territórios Né Dominando territórios E disputando esses territórios Que Para usufruir Da mão de obra barata Desses lugares E também Para Conseguir Ter espaço Para os seus mercados Consumidores E também Para mineração Né Então a gente tem Uma multiesploração aí Mineração Mão de obra Barata E farta E também A gente tem aí O mercado consumidor Que vai se abrir Para esses países Né E em alguns momentos Eles vão se chocar Os interesses Desses países Que foi o caso Do Japão E da Rússia Que em 1904 Disputavam Um território Que se chama Manchúria Que é Na China É E também Algumas outras Regiões Ali E eles vão Entrar em Conflito O que vai Acontecer É que a Rússia Extremamente mal Preparada Vai entrar Num conflito E vai perder E Não vai perder Somente vida Vai perder também O investimento Que fez na guerra E o seu povo Está Carente De todos os sentidos Está carente De fome Está carente De trabalho Está carente De De todas as formas Está carente De um Governo Que consiga Olhar Para as mazelas Da sua população Né E dessa forma O Tzar consegue Trazer Contra si Um Uma população Trabalhadora Uma população Que até então Não tinha Feito Feito Tantas revoluções Ou revoluções Tão grandes Só que Após a derrota É Do Japão A gente vai ver Uma marcha Ali É Para o palácio De inverno No ano de 1905 No dia 22 de janeiro E a resposta Do Tzar Não é satisfatória A isso Né Então a gente tem aí Um Um episódio Conhecido como Domingo Sangrento Onde centenas De pessoas Vão ser atingidas Civis Russos Né Que estão marchando Para o palácio De inverno Para apresentar Para o Tzar As suas lamentações Né Então para apresentar Uma manifestação Pacífica Né Eles foram lá De uma forma Pacífica Reivindicar Mas O regime Absolutista Ele não Não aceita Esse tipo Né De manifestação Mesmo que pacífica Não aceita Nenhuma posição Contrária Nenhuma Contestação Né Então assim É O que Essa é uma marca Muito forte Da revolução Né Essa questão aí Dessa manifestação Que até então É uma manifestação Pacífica Vai acontecer Em São Petersburgo E o exército Ele acaba Massacrando Aquela população Que estava ali Reivindicando E Existe até Uma literatura Em cima disso Que alguns soldados Nem sabiam Por que Que estavam ali Massacrando Mas que eles Estavam cumprindo As ordens Do Czar Nicolau II Então eles Então eles Então eles acabam Matando várias Pessoas Tanto que o episódio Fica conhecido Historicamente Como Domingo Sangrento Né Mas Outra coisa Importante Da gente Falar Né Esse Domingo Sangrento Ele vai ser Importante Porque ele Vai impulsionar E aí A formação Dos conselhos Sovietes É A gente Tem isso Quatro meses Depois No dia 13 de maio A gente Já tem A formação Do primeiro Sovietes Os sovietes São organizações De trabalhadores Seja ele Do campo Né Ou Rural Ou seja ele Da cidade Ou urbano Né O proletariado É É É uma defesa De Lenin Né Mais pra frente Que os sovietes Tenham poder E que A revolução Aconteça A partir deles Né E aí E aí Já No mês De junho A gente Também tem Uma revolta Muito importante E já Fica uma indicação Aqui também Agora De filme Que é No dia 26 De junho A gente tem Aí a revolta Dos marinheiros Do encouraçado Potequim Né Então fica a dica Do filme Tem no Youtube O encouraçado Potequim É um filme Maravilhoso Preto e branco Com poucas falas Que dura bastante Daquele tipo Que historiador Gosta de assistir Ótão Cenas reais Né Da Do momento Ali Sim Algumas cenas reais Eu gostaria Que você falasse Um pouco Sá Sobre Aquele momento Da Duma Que vai acontecer Depois Do sangrento Né Que aí O pisar Ele vai Abalar um pouco Ele vai Olhar Que aquilo Ali Tem Muita gente Que É Não gostou Do que ele Tá fazendo Né Já tava insatisfeito Lá atrás Com os gastos Com os gastos em guerra Com a vergonha Que se passa E agora Com o massacre Da sua própria população Com o massacre De civis Aí se formam Os primeiros sovietes Tem a revolta Dos marinheiros E aí ele decide Tomar uma decisão E aí eu gostaria Que você comentasse Essa decisão É Eu vou Antes disso Eu vou falar Outra indicação Eu não conheço Mas o amigo Do Info História Tá falando aqui Sobre uma série Na Netflix Os últimos Quisados Né Isso Ele tá indicando Aqui pra quem quiser Né Poder se aprofundar Nisso daí Eu acho Que mostra um pouco Até da vida Do Rasputin É isso amada É Vai mostrar um pouco Da vida do Rasputin Ali na É interessante Se for o que eu assisti Que minha esposa Tá confirmando aqui Que é Então vale a pena Assistir mesmo Lembrando só uma coisa Ler livro É uma coisa Assistir filme É outra coisa O filme Ele tem ficção Então ele é construído Com uma narrativa Que nem sempre Ele é fiel A realidade No livro A gente tem o pensamento Do autor Colocado aqui Você lê Você interpreta Você discute No filme Por mais que ele seja 80% No máximo Baseado em fatos reais A gente vai ter 20% de ficção Colocar algumas cenas Principalmente Nessas plataformas Modernas É muito importante A gente dizer Que A gente tem que Tomar cuidado Igual Alguém pode Digitar aí Assista um Trotsky No Netflix Eu não aconselho Por quê? Porque é uma produção Norte-americana Falando de Trotsky E como que vai ser isso? Então vai ser péssimo A ótica socialista Então não compensa assistir É a mesma coisa Do que fizeram Com o Freud Lá no Netflix Também Não vale a pena assistir Né? Então Sá Continuando aí Depois das indicações E das dicas Aqui Vai lá É O Info História Tá falando aqui Que tem uma pegada Mais documental Né? Com cenas reais Eu não assisti Tô falando A indicação Do nosso colega Aí Então acontece Voltando aqui Que Em 1906 A burguesia Ela acaba Forçando ali A instalação De uma Duma Né? E Ela começa Um novo processo Dentro aí Do governo Da Rússia Então Aquele governo Que era até então Totalmente absolutista Se torna Uma monarquia Quase que parlamentarista Né? Ainda a gente não pode falar Que é uma monarquia parlamentarista Mas é uma monarquia Com ideias mais Liberais Isso Outra coisa Que a gente Deixa eu fazer um parênteses aqui Esse momento Da Rússia Eu queria mandar um beijo Para os meus alunos aí Acabou de entrar a Gigi Aqui É É Esse momento Da Duma Me remete Bastante Os déspotas Esclarecidos Né? Na Rússia Na Europa Antiga Isso No século XVIII Por quê? Quando Um Um governante Absoluto Entende que Alguma coisa No seu governo Pode lhe derrubar Ele se apropria Dessas ideias E tenta Soltar um pouco Delas Na sociedade Para apresentar Para essa sociedade Que Ele não é Tão Autorical Eu posso melhorar Né? Vamos lá Mas eu já Não precisa romper Não Vamos só melhorar É tipo Já estou ouvindo vocês Então calma aí Não faz a revolução Um beijo para a Isa Também aí Aluna minha Então vamos lá E aí vai se Vai se formar A Duma Essa um pouco De abertura política No governo Quizarista Né? É E no No caso Voltando aí Antes desse momento Da formação Da Duma A gente tem lá Atrás O partido Né? Com uma ruptura Que a gente não falou Ah, exatamente É a questão É a questão das facções Aí que existem Dentro do Do partido Operário Social Democrata Que é Os bolcheviques E os mencheviques Né? No momento em que a Duma Ela é colocada Já existe essa divisão Aí de facções Essa divisão Até mesmo De pensamento Né? A Duma Ela estava muito mais Próxima Do pensamento Aí dos mencheviques Do que Do pensamento Dos bolcheviques Né? Então É Ela é instalada Com o apoio Da burguesia Uma burguesia Que igual nós falamos É uma burguesia Que ela Está crescendo Mas não é uma burguesia É Tão forte Porque a industrialização Ela ainda não é Tão forte Mas o Quizar Ele acaba se Apropriando aí Desse momento Para poder se manter No poder Né? Essa república Essa república Da Duma Ela acaba sendo liderada Aí por um príncipe Por um nobre E Ela inclusive Vai enfiar A Rússia ali dentro Da primeira guerra mundial Sem estrutura nenhuma Para Participar De uma guerra Desse tamanho Porque ela ainda estava Passando por um processo Que a gente pode falar De recomposição Né? Toda guerra Ou que você ganha Ou que você perde O Estado Ele tem que investir muito Sim Né? O Estado Ele investe Pessoas Ele investe armamento Ele investe recursos Né? Então Não é Aceita também Assim De qualquer forma Então a Rússia Ela acaba Se inserindo aí Né? Eu já pulei lá Para a Primeira guerra mundial Ela acaba Participando Da primeira guerra Mesmo Sem estar com uma estrutura Boa para esse momento Para poder participar De uma guerra Dessas proporções Sim Deixa eu retomar Um pouco aqui Vamos lá Comentar A sua colocação Maravilhosa Quando a gente fala Vamos lá Para quem Não é historiador Porque a gente tem Alguns amigos historiadores Que estão aqui Então o assunto flui Mas para quem Não é historiador Para quem é Salve Diegão Chegando aí Camarada meu Salve Diego Para quem Não é historiador A gente vai ter aí Então Os bolcheviques E mencheviques Eu quero voltar Nesse ponto aí Na ruptura do partido Então vamos entender Uma coisa Essas palavras Elas nada mais são Do que maioria E minoria Traduzindo do russo Para o português Como que isso Vai se dar Dentro do partido Dentro de qualquer Partido político No planeta Que você tenha Um mínimo de liberdade Para discutir Os rumos Das decisões Daquele partido Existe ali Divergências Então Se formaram Dois grupos Que são Um grupo Liderado Por Vladimir Lenin E o outro grupo Liderado Por um cara Chamado Martov Vladimir Lenin Esses grupos Não tinham nome Era uma discussão Ali numa mesa E se vota Dentro de um partido Dentro de um partido As coisas funcionam Cada um tem Cinco minutos Para falar Se inscreve Fala O outro fala Defende Quando todo mundo Fala Faz a votação E decide o que vai acontecer Então as coisas Então as coisas São decididas Assim Quando não vem De cima Para baixo Quando é um partido Horizontalizado Então Dentro do partido Operário ali Da Rússia Que surge Dentro Ainda do governo Do Czar Autoritário Vai haver Essa divergência De pensamento A respeito De como fazer A revolução E aí rapaziada O que a gente vai fazer O bagulho está louco Está ali Está acontecendo E Como que a gente vai agir Então é uma Como a oposição Vai se posicionar Lenin Defende A revolução Direta A derrubada Do governo Quezarista E o proletariado Assumindo o governo Instalando a revolução E que a revolução Se espalha Para o fundo O povo quebra O Lenin Que é O negócio Pega fogo Aí Eu gosto de tomar cuidado Sempre Meu Porque assim As palavras Elas são muito claras Mas como a gente vive Num mundo muito louco As pessoas A gente fala uma palavra Elas entendem outra Então assim Quando a gente fala Que Lenin Era mais radical O radical Que a gente coloca aqui Não é negativo Não é de forma negativa Ele era radical do seguinte A radicalidade É você transformar Do dia para a noite O que está colocado Então hoje Sai o Kizar Amanhã a gente tem Uma ditadura do proletariado E a Rússia tem que ser governada Pelo povo Por uma ditadura do proletariado E Lenin Senta na mesa E apresenta A sua tese Tanto é Que tem um livro maravilhoso também Chamado Teses de Abril De Lenin Infelizmente Eu não tenho aqui Mas é Mais uma das indicações aí Teses de Abril Para falar de indicação Também a respeito desse tema Visitem o site De uma editora Chamada Boitempo Visite também O Instagram deles O Youtube deles E assista Ali 100 anos de Revolução Russa Agora teve o aniversário De 202 anos de Marx Também vale a pena assistir Os vídeos que eles colocaram lá E os livros que eles publicam Que eles publicam direto do alemão Então vamos lá Lenin Ele vai propor então Essa revolução imediata Do proletariado Assumir o governo E implantar uma ditadura Do proletariado Mais pra frente a gente fala Da palavra ditadura Porque parece que é uma coisa Meio que estranha Assim Tá E aí Martov vai falar assim Não Lenin Que isso Não vamos desse jeito Vamos conversar com os caras Ali ó Tem uns burguês abertos à discussão A gente põe uns candidatos Para deputado Entra como deputado E começa a fazer um diálogo Com os caras Daqui a pouco a gente consegue A partir do diálogo Diálogo Perdão Conseguir a maioria lá dentro E a gente implanta o socialismo Dessa forma E Lenin fala assim Ô parça Presta atenção Malandro Você acha que os caras Querem trocar ideia com nós Olha o que os caras fizeram Lá no Domingo Sangrento Olha o que os caras Vêm fazendo com nós É massacre em cima de massacre E se você sentar na frente Para conversar com os caras Os caras vão te engolir Rapaz Você é louco O negócio é revolução Tem que ser agora E aí A maior parte do partido Vota com o Lenin E a menor parte do partido Vota com o Martov Por isso Bolcheviks com o Lenin Mensheviks com o Martov Em alguns livros Aparece também Mensheviks Mas na maior parte dos textos Que eu leio Eu leio Mensheviks Pois bem E aí a gente tem Esse momento Da ruptura do partido Mas a ideia de Lenin Vence Olha aí Josi Lenin Mas a ideia de Lenin Vence E aí A gente tem Minha esposa Maravilhosa Linda A gente tem aí Lenin Aqui embaixo Lenin Vence Ali A disputa E a gente tem A ideia de Lenin Levada adiante Porque a gente está dentro De um partido Que os diálogos vão acontecer Com esse processo A gente tem aí A parte da Duma Que você citou muito bem Essa abertura Um pouco política Porém Porém Existe um fato Em 1907 Que é O Tsar Russo Conseguir Empréstimo francês Financeiro Conseguir dinheiro Da França E quando ele pega Esse dinheiro Ele investe No exército Ao invés de investir Em infraestrutura Na agricultura Porque seu povo Está passando fome O investimento É em armamento Porque esse é o pensamento Bélico dele E o que ele faz? Ao ter um exército Poderoso novamente Ele fecha a Duma E ele controla a Rússia Com poderes totais De 1907 Em diante Em 1914 Com a questão Em Sarajevo Do príncipe Que era rei Já Porque seu pai Tinha 80 anos Era ele que governava Francisco Ferdinando Ou Franz Ferdinand E sua esposa Sofia E sua esposa Sofia São executadas Ou executados Em Sarajevo Na Bósnia Isso é importante Porque a Bósnia Faz parte de um movimento Chamado Grande Sérvia Que é dos povos Eslavos Do qual a Rússia Também é E o Império Austro-Húngaro Declara guerra A Sérvia A Sérvia Pede auxílio Para a Rússia A Rússia Declara guerra Ao Império Austro-Húngaro Porque tinha interesse No Estreito de Bósforo Por causa dos seus Interesses imperialistas O que o Estreito de Bósforo Tem a ver com isso? O Estreito de Bósforo Daria acesso Da Rússia Para o Mar Mediterrâneo Então ali ele poderia A Rússia poderia Comercializar Com todo o Sul Da Europa E também com o Norte Da África E também com o Oeste Da Ásia E ainda sair ali Pelo Mar Atlântico Para vir para a América Caso fosse A necessidade Naquele momento A Rússia Acreditando Talvez Que seria Um Que eu acho Que não acreditava Mas é bom A gente pensar Na humanidade aí Que A guerra seria Uma guerra rápida Que se resolveria rápido Mas eu acredito Que não Porque já havia Política de alianças Então a Rússia Já estava fechada Com a Inglaterra E com a França O Império Austro-Húngaro Já estava fechado Com o Turco Otomano Com a Alemanha E aí Deu No que deu A Primeira Guerra Mundial Ou a Grande Guerra Como alguns livros Colocam aí E aí Vamos adiante Senhorita Sá Depois da Guerra Chegamos na Guerra E agora a gente tem Dezenove minutos Nó É Quando a coisa é boa Vai rápido Chegamos na Guerra Vamos falar aí Da data de 1917 Que é o momento Em que a maior parte Da população Ela está muito insatisfeita Com os gastos militares Que a Rússia está fazendo Igual o Tiago falou Muito bem O Kizar consegue um empréstimo Ao invés de alimentar A população Ele vai alimentar A indústria de guerra Ele vai alimentar O exército Né E se coloca ainda Numa grande guerra Na Primeira Guerra Ainda participa Desse processo E em 1917 Começa A haver ali Uma divergência Não só por parte Da população Que está insatisfeita Com esse momento Mas também Por parte Do exército Também não está Não está satisfeito Com a postura Do até então Do Kizar Né E A Rússia Começa um processo Aí De revolução Que a gente também Conhece como A Revolução de Fevereiro De 1917 Vamos lá Mais um comentário Interessante Uma coisa legal De ressaltar É a Rússia Repetir Ou repetiu O desastre Na guerra Com o Japão Na IGM A gente citou aqui A guerra com o Japão Então vamos lá Agora Entra aqui A indicação Lá dos últimos Os Kizares Da Netflix Né Por quê? O que a gente tem Aqui agora? A figura do Rasputin Ela é importante Para esse processo De desgaste Da figura Da família real Né Por quê? É um homem Implantado Dentro Do palácio Acesso Total Essa série Ela é legal Porque mostra A vida do Rasputin E o tempo todo Ele está dentro Do palácio De inverno Ao lado Do filho Mais novo Do Kizar Que tinha uma doença Que eu não vou lembrar agora Mas o Rasputin Para a esposa dele Era tipo o salvador Dessa criança Então ela ficava O Rasputin Ficava do lado O tempo todo Os conselheiros Ali do imperador Essa série vai mostrar Que se incomodava muito A série que foi indicada Aqui Os últimos Kizar Olha lá Tá certo Na hora que você falou Da série O trilha histórica Hemofilia Exatamente É essa doença E aí A série vai mostrar O Rasputin Ali dentro Da corte Né E Tendo acesso A vida Em particular E pessoal De toda A corte E os debates Políticos Acontecendo E Rasputin Falando Para a esposa Do Kizar E ela dando Indicações E as coisas Acontecendo Ali Olha lá Trilhas históricas Amou a série Então já é o segundo Pode anotar o nome Da série aí E assista Lá no Netflix Então A gente vai ver aí A importância Desse personagem Chamado Rasputin Os livros didáticos Tem alguns que colocam Até a foto dele Bem grande Assim Do Rasputin Do Rasputin Dá uma importância Para ele Então A partir desse processo A gente vê a Rússia Entrando na guerra Né Então 1914 E com a entrada Na guerra Eu até falo Para os meus alunos E eles não acreditam Nisso Eu não sei porquê Ou então Ficam tão chocados Que não querem acreditar Segundo o Lacan O real é aquilo Que choca a gente E a gente não consegue Reproduzir Então eu prefiro Acreditar Que eles Meus alunos Jovens Já são lacanianos Com 14 anos de idade 13 anos de idade Então O que vai acontecer Eu falo sempre Para eles Meu Se eu tenho um prato De comida Eu sou o imperador Da Rússia Eu vou dar esse prato De comida Para uma criança De 5 anos Ou para um soldado Para um soldado Mas como assim Ele está na guerra Cara Ele tem que vencer Eu estou investindo Todos os meus esforços Nisso Né Então Vamos Vamos adiante Porque a guerra Não é o nosso foco A gente chega No processo revolucionário De 17 Né Então a gente chega lá Em fevereiro de 17 A Rússia Está extremamente quebrada Entrou numa guerra Que ela não consegue Guerrear Porque ela não tem condições Os soldados mal treinados Armamentos Fraquíssimos Perto de uma Alemanha Naquele momento Né Perto de um Japão Perto de uma Inglaterra Perto de uma França Né Perto de um Império Austro-Húngaro De um Turco Otomano Então a Rússia Muito fraca Porém Muito populosa Né Entra numa guerra Tem baixas De vida Tem baixas De moral Tem baixas Psicológicas E tem baixas Aí Que a gente vai ver Do próprio governo Que em 1917 Não vai aguentar mais A gente tem o processo revolucionário Em 1917 No dia 27 de fevereiro No nosso calendário Né Calendário Juliano Dia 8 de março No calendário Da revolução No calendário deles Que tem 13 dias De diferença Aí E eles derrubam O Kizar Né E Vamos partir daí Sabrina O que que acontece Aí a partir de fevereiro Na revolução Agora que é revolução Que a revolução Começa Enfim Né Então É Eles acabam aí Derrubando O Kizar Inclusive o exército Ajuda nessa derrubada Né O Kizar Ele Acaba sendo Obrigado Aí A abrir mão A bitcar Do trono É Porque Ou abre mão Ou resiste A Rússia Ela já está Bem desgastada No momento E sem apoio Do exército É Nenhum Estado Consegue Aguentar Muito tempo No poder É A força militar Né Sim Sem o apoio Dos militares A gente O Estado Ele não consegue Se manter Ali Né Então Começa aí Um novo momento É Um momento Em que Esse fracasso Aí Da primeira guerra Ele faz Com que Os Mencheviques Comecem Novamente O processo De revolução O processo Da república É isso Tiago Vai lá Segue Depois eu faço As intervenções Segue aí E Esse processo Ele faz com que A oposição Né Com que Os bolcheviques Eles acabam Crescendo muito Porque Essa oposição Eles viram Que a maneira De governar Os mencheviques Essa questão Mais lenta Mais gradual Ela não estava Satisfatória Então a oposição Bolchevique A fome A fome Não espera A fome Não espera A gente está vivendo Um momento Como esse A fome Não espera 600 reais Está sendo negado Para o nosso povo Agora A fome Não espera Então o povo russo Tinha fome Tá Desculpa Pode continuar Eu estou aqui Me segurando Porque quando eu estudo Revolução É impossível A gente não inserir O contexto atual Que a gente está vivendo Nós não estamos vivendo Uma grande guerra Com armamento Nós estamos vivendo Uma guerra Né De outro momento Uma guerra de saúde E dá para a gente Colocar aqui Fazer algumas análises Mas também A gente ia viajar Bastante Né Vamos lá Então Pegue aí Vamos lá Né Essa oposição Ela começa a crescer Começa a aparecer Novamente A figura Do Trotsky Né Que acaba Ele é o presidente Dos sovietes E ele acaba Criando aí A guarda vermelha Que é formada Por milicianos E operários Né E o Lenin Nesse momento Ele não está Na Rússia Ele está exilado Lá na Finlândia Né Ele acaba Que ele volta Para a Rússia De uma forma Clandestina Para poder participar Da revolução Né Ele volta Do seu exílio Para poder Incitar os sovietes A tomar o poder Por meio De uma revolução Né E o Lenin Quando ele volta Ele Coloca o seguinte Ele vem com os lemas Né Pão Paz E terra E O segundo lema Que ele coloca aí É Todo poder As sovietes Ou seja Né O pau Vai quebrar A partir de agora Exatamente O Lenin voltou Ele teve o tempo Aí de exílio E ele volta Disposto A fazer com que A revolução Ela aconteça De fato Né Os bolcheviques Eles defendiam Igual a gente já falou A retirada da Rússia Da Primeira Guerra Mundial E eles defendem também Uma reforma agrária Né Eles defendem ali Que as terras Que elas sejam É Que sofram Um processo De reforma ali Que elas não fiquem mais Só na mão Da nobreza Só na mão Do clero Né Que até alguém Perguntou aí Como que era a questão Da religião Era o clero Era a igreja ortodoxa Né E Então Os bolcheviques Eles começam Uma revolução Em outubro Né Também conhecida como Revolução de outubro De 1917 Eles acabam Instituindo ali No poder O conselho Dos comissionais Do povo Ou seja Eles tomam o poder Presididos E liderados Por Lênin Vamos lá Para a gente Para fechar Deixa eu só Fazer um fechamento Aí do Fevereiro Do 17 Até o outubro Que você comentou Então vamos lá Em fevereiro a gente tem A derrubada do Czar Em julho Meio 7 É julho A gente tem aí As jornadas de julho Né Aí a gente Em agosto Tem o governo O governo provisório De Alexandre Kerensky Esse governo provisório Ele tem uma importância Né Ele vai tentar Se conciliar Com a população Mas ele não tira A Rússia da guerra E não faz a reforma agrária Que fica um governo Tão impopular Quanto do Czar Uma outra coisa Que aí sim Ele acerta Para a revolução Ele libera Os presos políticos E ele Com isso Faz o O Lenin Voltar Agora de forma Legítima Para a Rússia Né Quando o Lenin Volta Os bolcheviques Ganham a força Trotsky também Já é um cara Muito forte E Stalin É uma figura Importante Até nesse momento Né Então vamos lá Só lembrar Que aí em outubro A gente tem De fato A revolução Que é A revolução socialista A revolução bolchevique Com os vermelhos Com o exército vermelho Liderados por Leon Trotsky Com o comitê militar Revolucionário Que é uma milícia Lembrando aqui A palavra Milícia Que é bem comum Nos tempos atuais Mas enfim A palavra milícia Significa Uma força militar Que não é do Estado Né Então com uma milícia O exército vermelho Vai assumir E nesse caso A gente não pode falar Que tem uma visão Negativa Né Também não Né Porque se a gente Para conseguir A conta em Atual Vão tomar o governo Ali em outubro De 17 De acordo com o calendário Juliano também E a gente tem aí Um governo dos bolcheviques A gente tem Infelizmente Cinco minutos Para falar Para falar do governo Lênin Mas eu queria já citar Algumas coisas aqui E você faz o fechamento Então vamos lá Entre 1918 Até mandei um áudio Para você hoje Entre 1918 E 1921 Existe uma guerra civil Porque quando os bolcheviques Assumem o governo Na Rússia Os governos internacionais Financiam os burgueses Os mencheviques também E armam essas pessoas Que formam um exército branco Para derrubada Desse novo governo Que é o governo socialista Bolchevique Com Lenin A frente Então a gente tem aí França Bélgica Inglaterra Colocando dinheiro Dentro da Rússia Para parar a revolução socialista Que medo do socialismo Que esse povo tem Tem gente que acha Que é até doença Você conversa com socialista Vira socialista Parece coronavírus Mas enfim Aí Eles têm o medo Desde sempre Desde quando Sou hoje aí Eles têm esse medo A ideia socialista Ela é maravilhosa Eu acho que A nossa ideia Olha o Salinha aí Tem um comunista aí Cuidado Eu acho que A ideia do nosso diálogo aqui A gente chegou no objetivo Que é falar Até o período de revolução Chegar até o governo Lenin E aí a gente Só para citar mais alguns fatos aqui Como a guerra civil acabando Lenin vai tomar algumas atitudes Algumas medidas no governo russo Que não vão ser socialistas Ele vai aliar O socialismo com o capitalismo Que vai ser a NEP Nova política econômica Por isso capitalista E depois em 1922 A gente vai ter a formação Da União Soviética E eu gostaria de dizer que Lenin morre em 21 de janeiro de 1924 E eu deixo as considerações para você A gente tem quatro minutos Sá Então vou ter Você já falou aí bem A gente conseguiu chegar no objetivo Que é a questão realmente da revolução Tiago, fica o convite Acho que a gente tem que voltar Ou você Enfim Tem que ter uma segunda live aí Falando sobre o governo de Lenin E o governo de Stalin Para a gente poder falar melhor aí Essa questão da revolução russa Já tem mais um comunista Vai lá, cuida lá Então o governo está acabando Então o Lenin Ele toma essa nova política econômica E o NEP Ele fala que é necessário Eu preciso pegar provisoriamente Ideias capitalistas Para eu reorganizar A Rússia Para eu poder instalar de fato O socialismo Então até esse período A Rússia está caminhando Para se tornar socialista Ela ainda não se tornou Isso é o processo que leva A Rússia a se tornar socialista Olha só O processo Ele é longo É um processo que é lento Ele não é um processo Que acontece da noite para o dia Então Igual o Tiago colocou O Lenin Ele acaba morrendo Em 1924 E começa uma disputa Entre duas pessoas Muito importantes aí Na história da Rússia Que é o Trotsky E o Stalin Eles começam a disputar Para ver quem vai tomar O poder da Rússia Depois da morte do Lenin O Trotsky Ele tem aquele ideal Que a revolução Ela tem que passar Para o resto do mundo Que a revolução Ela precisa ser Uma revolução intensa A ideia é dos Bolshevik A ideia é dos Bolshevik A gente tem um minuto e meio Que a revolução Ela tem que ser permanente Exatamente E o Stalin Ele fala que não Ele quer revolução Mas vamos nos concentrar Nesse momento Aqui dentro Da Da URSS Aqui dentro da Rússia Né? No calma Vai devagar aí Trotsky Então começa uma disputa Entre os dois Para ver quem vai tomar o poder Na Rússia Da União Soviética Nesse momento E quem acaba ganhando Essa disputa É o Stalin Né? Ele acaba se tornando aí O líder da Rússia Depois a gente pode estudar Mais sobre ele É um cara que Está aí para apagar Da história Os opositores Né? É muito legal ver também A galera que gosta Pesquisa na internet E ver as fotos Que tem do período Do Stalin Antes Quando ele está Com as pessoas Que são Com os opositores E depois Né? Como que ele faz ali Ele apaga das fotos A A história Desses opositores A flor de Liz Te ama Aí, ó Eu também amo ela A professora de sociologia Ai, que maravilhosa A gente precisa Concluir Tá? Infelizmente São 19h59 Não vamos estender agora Né? Para fazer mais uma De uma hora Mas a gente marca Uma nova data Divulga com cartaz E a gente volta aqui Sabrina, satisfação Que aulão Eu achei que foi muito bom E olha só Só mais uma coisa Quem não segue A Sabrina Siga Quem não me segue Siga A gente está se fortalecendo Aqui E a gente está fazendo Post nos nossos stories Também Com um monte de página De historiadores Sigam todo mundo Estudem história A gente passa por Momentos difíceis na vida Porque o povo Tem dificuldade De entender O que já passou Fala, Diegão É nós, meu querido Sassá Nós estamos fazendo A revolução Dos historiadores Do Instagram É, exatamente Sassá Satisfação Beijo E a gente se vê depois Obrigada, gente Até mais Até mais Tchau 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 Tchau